Vai lá, Davi, peça um desejo. Eu quero rios de dinheiro. Meu dinheiro. O que mais, filho, que tu quer? A luz do Davi acendeu lá. Peça, Davi, peça. Uma casa feita de ouro. O que mais? E taças de ouro. Meu Deus, o Davi está muito pensando nas coisas materiais, pessoal. Peça saúde, filho. Dinheiro é uma coisa passageira. Que vai ficar tudo. Peça amor, saúde. O que mais, meu amor? Um caranguejo gigante de ouro. Até o caranguejo ligado em o Davi está muito materialista, filha. Saúde. Se nós tiver saúde, nós podemos trabalhar e conquistar as coisas. Agora, dinheiro. Dinheiro deixa as pessoas muito soberbas. Uma quer matar a outra por causa do dinheiro. Então, peça saúde, amor, nosso coração. Que outras coisas a gente consegue, né? Em nome de Jesus, amém.